Hoje a notícia é um pouquinho diferente. A gente vai voltar para o Brasil. Então hoje tem fronteira, tem ali o abastecimento do combustível e também vamos ver a condição da Argentina, né? E vamos mostrando para vocês. Agora, bora pegar esse. Começamos o segundo dia de retorno, fazendo pãozinho, esquentando aquele pão do vídeo passado. Vamos fazer com manteiga. E aí também já fizemos um nescau aí com la leiteira, que é o leite em pó. E agora vamos iniciar o dia para pegar a estrada. E o nosso objetivo, se a gente andar bastante, vai ser a cidade de Corrientes, né? A 812 quilômetros daqui. É muita quilometragem, né? Provavelmente a gente vai parar um pouquinho antes. Mas colocamos como objetivo, vai que ainda está dia, vai que a gente está sentindo bem. Dormimos bem hoje à noite, então vamos colocar isso como meta. Mas em todo caso a gente vai parar antes no IPF, que fica a 600 quilômetros mais ou menos daqui. Mas, sei lá, né? Vai que a gente chega lá no IPF e fala, nossa, dá para dirigir mais um pouco. Aí a gente vai para Corrientes. E o caminho aqui é muito reto, né? Então provavelmente a viagem vai acabar rendendo. Então vamos ver. Vamos lá. E chegamos aqui numa parada, a gente não sabe se é policial ou fitossanitária, né? Mas estão parando todo mundo ali, ó, dos dois lados. Então aqui vai, lá vem e estão parando também. E vamos ver o que que é, né? É, provavelmente a viagem dos sanitários estão pedindo documento e... Mas não vi ninguém entrar em carro, pelo menos. Não sei, na verdade. Tem uma escada de policial, né? Tem policial. Estão parando alguns, né? É, estou parando alguns, outros não. Vamos passar por aqui. Controle corenoa. Oi? Controle corenoa. Eu acho que é um fitossanitário mesmo, porque eles pararam os cabelos de plantas, ó. Acho que não andamos nem dois quilômetros. E mais um controle policial aqui. Aparentemente eles não estão parando as pessoas. Acho que não estão parando. É, não estão parando. Música Chegamos a mais um IPF aqui. A gente vai ver se tem diesel e já vamos aproveitar. Siga na direção de oeste. Olha a boca. A gente vai ver se tem diesel aqui e já vamos aproveitar para almoçar também, né? Não, nada? Nada, nada. Nada. Então, mais um IPF aqui sem diesel. Não é que a gente esteja precisando de diesel. Mas é melhor a gente abastecer aqui do que... Abastecendo o Brasil, né? Que a gente puder abastecer aqui, que é mais barato. Melhor para a gente. Então, a gente perguntou se tem água. Ele falou que tem, que a gente pode colocar ali. Vou colocar um pouquinho de água que a gente já está na reserva. Enquanto isso, eu já vou preparando o nosso almoço. E o almoço de hoje já está pronto, ó. É uma coisa que a gente nunca mostrou aqui no canal. Vai ser macarrão com manteiga e alho. Uma coisa que vocês são muito acostumados a ver aqui em dias de fronteira e corrida, né amor? Que é uma coisa fácil e gostosa de fazer. Saborosa. Bora comer? Bora comer. Olha, nós estamos indo rumo ao nosso IPF, que vamos dormir, né? E aí encontramos um IPF aqui e um Shell um pouquinho ali na frente. Então, a gente vai passar para ver se tem diesel aqui. Tem diesel, né? Se tiver diesel, a gente vai passar. Está cheio de caminhão, né? Não. Ela já fez sinal que não tem. Graças. Não tem aqui também. Então, vamos lá no Shell olhar. Vamos no Shell e ver lá, né? E agora? Vamos sentar ali no Shell, né? Vamos sentar lá no Shell. O pessoal comentou que geralmente só o IPF está com essa falta de combustível. Vamos tentar. Vamos ver qual é. Vamos ver. Já tem até uns cones ali, ó. Ah, o diesel aqui, ó. Olá, estou ouvindo? Boa tarde. Tudo bem? Dias sem nada. Nada de diesel? Nada. Tem previsão de chegada? Manhã. Manhã. Quanto tem de tanque? Eu tenho mais de uns 200 km. Mais de 288. Ah, está em Penha. Penha? Está em Penha. 87 km de cidade. Aí vai conseguir. Perfeito. Graças. Pois é. IPF e Shell sendo combustível. E não foi o primeiro Shell, né? Que a gente passou que não tem combustível. E aí no outro vídeo que a gente comentou que estava difícil conseguir diesel aqui na Argentina, veio uma galera comentar que a gente estava aumentando as coisas, que não era bem assim, que no Shell tinha combustível, que era somente no IPF. Não é, né? Inclusive, a gente vai colocar um mapa aqui da situação de combustíveis, principalmente de diesel, para vocês verem como, que regiões que está mais crítica essa situação. E às vezes as pessoas moram mais para o sul e realmente não sentem essa falta. Mas aqui no norte, há uma coisa crítica. E agora chegamos na cidade que chama alguma coisa Penha, né? Acho que o presidente Penha. que o moço do Shell, que a gente parou da outra vez, falou que aqui teria combustível. Então vamos tentar aqui nesse Shell. A gente viu que tinha uma caminhoneta aqui. A gente só não sabe se ela abasteceu ou se ela passou reto, né? Não, não tem. Foi aqui? Não, é melhor. Olá. Nada, delícia? Nada. Ah, perfeito. Graças. Então, não tem também. Nada de diesel. O terceiro Shell, o segundo, dois IPF e três Shell hoje, né? É. 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 tem. É. 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 Música Olá, é isso? Não, por que? Como? Por que? É... 5 mil pesos Ah, perfeito Onde eu posso ir? Ah, entra aqui atrás Então, gente, aqui no Shell tem diesel, mas eles estão limitando 5 mil pesos A gente só tem 2 mil pesos, então tá de boa, né? O limite pra nós tá ótimo Música Então conseguimos a VACC Conseguimos 13,16 litros Tá aí uns 150, 160 km E agora partimos, né? Vamos achar o posto pra gente dormir, acho que vai mais uns 40, 50 km A Karen já colocou no GPS E agora temos mais combustível, então tranquilamente chegamos no Brasil E comenta quanto tá custando o combustível aqui? Então, aqui já tá custando 190 pesos Então tá um pouquinho mais caro O último posto que a gente tinha bastido tava 162 Agora 190 pesos Música 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 Seu destino está à esquerda Música 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 Pai Piki Pai Me chega Meu irmão E acabamos de chegar em mais um EPF Que o que? Pegue FULL Gente Então não resistimos né? Não resistimos. E vamos comer um último hamburger aqui na Argentina E vai deixar saudade, né? O FULL sempre deixa saudade E eu acho que aparentemente aqui ó Tem as caminholetas abastecendo Então provavelmente aqui também tem diesel E olha só então, dois hambúrgueres do campo e o meu também, e batatinhas fritas. Não é tão saudável, né, como deveria, mas... Tem carne, tem salada, tem carboidrato. Gente, e eu ainda... porque a gente tem 100 pesos, né, então a gente não fez essa conversão. E agora, fui passar o cartão aqui e errei duas vezes assim. Não lembrava mais esse cartão. Não lembrava mais, nunca mais usei, né. Tinha tempo sem usar, só jantar. Mas enfim, agora vamos jantar aqui. Tá gostado da batatinha? Tá bem bom. Jantar, tomar um banho. Eu tava entrando no banho, a hora que chegou aí eu já botei o pijama, mas... A gente vai tomar banho porque a gente encheu a caixa d'água pra isso, né. E aí vamos dormir, descansar, porque amanhã vamos acordar cedo porque tem mais um bom dia pra frente.